O professor Tugendhat é conhecido pelos seus livros, alguns traduzidos para o português, entre eles, lições de ética e lições introdutórias à filosofia analítica da linguagem, recentemente traduzido pela Unijui, pelo professor Ronay de Santa Maria. E o professor Tugendhat, ele trabalhou com clássicos como Aristóteles, no seu doutorado, estudou profundamente Heidegger, Husserl e se converteu, como ele próprio afirma, a filosofia analítica, nos anos 60, e a partir daí, além dos textos sobre semântica, ele tem publicado, escrito e publicado, nas últimas duas décadas, artigos e livros acerca da ética, acerca de uma... que hoje ele, inclusive, resume, nessa semana, aqui na Ux, no seu minicurso Teoria Geral da Ética. Então, ao longo de 20, pelo menos 27 anos, Tugendhat vem pensando questões éticas, tem visitado o Brasil há muitos anos e participado de eventos em várias universidades brasileiras e, pelas estadas dele na América Latina, ele consegue, então, nos comunicar em português o seu pensamento. Então, eu agradeço muito, Ernesto, novamente, a tua presença aqui e passo a palavra. No drama de Goethe, a pergunta de Margarita, sobre o que é que se invita a parar. Ele, a religião, Fausto, se esquivou. Como devemos ver as coisas, se não queremos fugir em ambigüedades como Fausto, nem ser ingênuos como Margarita? Parece-me que a necessidade de creer em deuses ou em um deus é um fenômeno não só cultural, se não antropológico. Com isso, quero dizer que tem a sua base na estrutura do ser humano. E isso significa que, se somos honestos, não podemos esquivá-lo. E, de outro lado, alguém que não se quer enganhar a si mesmo, não é possível deixar-se arrastar por este sentimento. Se isso é certo, a relação dos seres humanos com a religião estaria marcada por uma contradição entre o desejo e a necessidade por um lado e a impossibilidade de realizá-lo pelo outro. Contradições deste tipo parecem ser inocentes de um ponto de vista lógico e são, na vida humana, algo bastante normal. Poderia ser útil evidenciar isso por outro exemplo. Os seres humanos têm, pelo menos em geral, um desejo de seguir vivendo. Isso também não é simplesmente um fato, senão tem também uma base antropológica, como o tenho mostrado numa outra conferência. Porém, este desejo está em contradição com a realidade. A realidade é que a vida de um ser humano termina depois de um tempo. Mas o desejo de seguir vivendo possede fundamentos antropológicos tão profundos que em todas as culturas se tem intentado deconstruir de uma ou de outra maneira uma vida depois da morte. Ainda hoje tem muitos que pensam assim. não é contraditório, dizem. Talvez não responderíamos. Mas você não vê que se a única razão para manter esta crença é nosso desejo que assim fosse e não existem evidências independentes em favor dela. Então, seu pensamento é simplesmente uma expressão de um desejo o que em inglês se chama wishful thinking. O desejo que algo seja o caso não é só uma razão insuficiente para creê-lo senão que é senão existem evidências independentes uma forte razão contra a verdade desta crença. A opinião que algo seja o caso que só se baseia num desejo conduz no caso normal de uma opinião empírica. Por exemplo, Joana deseja que Joao esteja namorado dela a uma negação da realidade quer dizer que se a pessoa se entrega a ela a ela a uma alucinação. A crença em Deus ou numa vida depois da morte só consegue escapar ao destino da alucinação porque seu objeto se acha numa esfera sobrenatural quer dizer numa dimensão que se encontra além tanto de evidências como de contra evidências empíricas. Esta é a razão porque tais crenças não tropeçam com a realidade tropeçam só com a honestidade intelectual. Em relação com a crença em Deus parece ter hoje três posições. A primeira é a que diz que Deus não existe e que assim é melhor para nós. Esta concepção se encontra por exemplo em Nietzsche ou no hegelianismo da esquerda. Os que mantém esta posição não só estão negando a existência de Deus rejeitam além disso o desejo humano de ter uma crença em Deus. Para eles este desejo sempre é o resultado de uma compreensão errada de si mesmo. na segunda posição é a de aqueles que crêem poder passar sem problema do desejo de crer a crença mesma apoiando-se talvez numa tradição ou numa suposta revelação. para eles o fato de que uma pessoa que se acha numa tradição religiosa não crea em Deus só se explica pela falta de profundidade de seu desejo. Se pode chamar esta segunda posição de posição dos teólogos. Seu erro consiste em não ver que o desejo por si só nunca pode ser uma razão senão só uma razão encontram. A terceira posição é daquilos que pensam que tudo é mais ou menos um problema social. Assim pode deixar tudo numa atmosfera vaga. Nem sente como na primeira pessoa posição uma necessidade de liberar-se da religião nem vê em ela algo que emerge de um desejo numa necessidade humana. Considero como membros desta terceira posição também aqueles que se calificam de agnósticos. Chamam-se de agnósticos os que pensam que a existência de Deus não pode ser nem comprovada nem refutada. agnóstico em termos sociais ser chamado assim agnóstico parece ter como motivo o desejo de evitar o termo de ateísta e de ganar deste modo entre os crentes maior respetabilidade. O que me parece errado nesta posição é que os que a defendem não vêem igual como os teólogos que se trata de algo que não pode ser comprovado nem refutado mas é o objeto de um desejo isso é um passo no lado negativo da balança é ideal que não podemos verificar nem refutar a existência de um ser sobrenatural porém isso precisamente significa que é só o desejo que conta em favor desta crença e assim fica refutado não a existência deste ente mas sim a crença nela o que é característico destas três posições é na minha opinião sua autocomplacência ou talvez deveria dizer sua presunção o que eu em contrapartida quero mostrar aqui é que parece mais honesto ver-se emergido numa contradissão entre o desejo religioso de um lado e a impossibilidade de realizá-lo do outro ou para dizê-lo mais claramente os seres humanos necessitam relacionar-se com um Deus mas a realidade frustra essa necessidade a primeira parte desta proposição me parece possuir uma validade geral está baseada na estrutura antropológica dos seres humanos enquanto que a segunda parte a tenho de qualificar de hoje pois era fácil projetar deuses quando ainda não se fazia uma distinção precisa entre o natural e o sobrenatural e era possível pensar que os deuses moravam no monte Olimpo ou que Deus estava no céu hoje se diz que Deus existe fora do espaço e do tempo mas é bem difícil de entender isso que um ente concreto em contraste com por exemplo um número e Deus seria o ente concreto existe tem o sentido que existe durante um tempo no espaço uma realidade sobrenatural é por definição uma realidade para a qual não tem evidências nem em favor nem contra de maneira que o único que pode estar em favor das crenças nesta esfera é o desejo ou seja a necessidade subjetiva e por isso o desejo é avançado decisiva em contra desta crença quando fazemos estas distinções e não vejo como as podemos evitar a crença em Deus tem que parecer ou ingênua ou desonesta por isso me parece superfluo elaborar este lado do dilema aos teólogos lhes falta simplesmente honestidade intelectual me parece mais interessante ocuparse do outro lado quero dizer criticar a primeira das três posições segundo a qual não só não podemos crer em Deus senão que nem o precisamos não quero negar que as religiões sempre também tinham aspectos lúmubres e inaceitáveis especialmente a redução da autonomia humana mas quero indicar alguns aspectos da religião que a mim parece difícei difíceis de abandonar me encontro agora como Hegel em sua lógica diante da pergunta onde devo empezar claro que não uma ciência como ele senão uma vida deveria partir de um aspecto da vida humana que nos parece importante e o qual além disso pode parecer suficientemente fundamental para ser considerado como baseado na estrutura antropológica e isso significa que de uma ou outra maneira tem sido visto em todas as culturas e que é do outro lado específico dos seres humanos e não se acham em outras especies um aspecto que satisfaz esses critérios é a experiência da contingência com isso quero dizer os seres humanos fazem inevitavelmente a experiência de que não só depende deles atingir suas metas e evitar suas contrametas chamo contrametas os eventos futuros que se quer evitar como intentei mostrar em meu livro egocentricidade e mística a experiência da contingência se baseia na consciência que tem os humanos do tempo e por isso inquietei um futuro e me parece que essa consciência temporal está conectada com o carácter predicativo da linguagem humana o exemplo extremo desta consciência de contingência é a morte seguinte enquanto que os animais de outras espécies reagem a situações em que se encontram os humanos têm a capacidade de independizar-se da situação e de se relacionar com eventos possíveis no futuro e é por isso que vive em relação explícita com metas e contra metas a base de sua relativa independência de situação os humanos têm uma consciência do tempo diante da qual podem reagir de duas maneiras segundo a primeira maneira que podemos considerar ser natural está ávidos do futuro de seguir sempre adiante e de conseguir sempre mais por mim essa tendência se vê frustrada pela morte e pela contingência em geral o mais pode parecer insípido então o que parecia ter sentido vai ser visto como sem sentido por esta razão alguns homens intentam independizar-se desta tendência de sempre mais e atingir uma relação nova com a sua vontade e com a temporalidade em vez de sempre mais uma atitude de reflexão constância e aceitação de seus limites e em vez de insistir naquilo que se deseja a disposição de suspender seus desejos tinha chamada no meu livro a esta segunda possibilidade de se relacionar consigo e com o tempo de mística é certo que esta palavra mística se usa também em outros sentidos além disso não pretendo ter descrito o fenômeno em forma suficiente mas aqui basta indicar que esta atitude reflexiva em que a pessoa já não se relaciona só com suas metas e contrametas senão com o universo e com o ser próprio dos outros entes representa uma reversão da vida natural humana esta atitude mística apesar de estar oposta à vida anterior não se refere a nada sobrenatural o que aqui chamo de mística tem sido interpretado de diferentes maneiras na história das culturas no presente contexto não preciso entrar nestas diferenças nem fazer uma descrição mais precisa da mística o que aqui importa é que a mística assim entendida pode ser também religiosa mas não ou é em sua essência isso é em parte uma questão terminológica se se quiser se pode caracterizar movimentos como o budismo o traudismo ou o estoicismo como religiões eu não o estou fazendo porque o que importa nosso contexto é distinguir de forma precisa as atitudes que implicam uma crença ou fé em um ser sobrenatural das atitudes que não incluem esta implicação é por isso que uso o término religião só para concepções ou atitudes em que está implícita uma crença deste tipo porque só desta maneira se pode esclarecer se temos a necessidade de uma crença numa divinidade que perguntar que são as atitudes que dependem desta crença se não o fazemos assim cairíamos nas imprecisões que chamei de terceira posição também para a religião parece ser central o problema da contingência mas de outra forma que para a mística o místico procura sobre por se a contingência enquanto que o crente busca auxílio contra ela o religioso interpreta o que é contingente como causado por entes que a sua vez tem intenções e metas são efeitos de seres personais poderosos e sobrenaturais só se se interpreta o contingente desta maneira se pode entender a atitude de orar a oração em que uma pessoa se dirige a um ser pessoal divino e o fenômeno correlativo do agradecimento pelo que nos é dado são fenômenos aos que temos que renunciar se não somos crentes começo aqui com uma série de atitudes humanas que talvez só sejam importantes em certas culturas mas que também poderia obter um fundamento mais profundo em estruturas antropológicas gerais para mim pessoalmente é difícil pensar que os seres humanos não perdem algo importante quando não podem agradecer por sua vida e por aquilo que lhes é importante na sua vida aqui aparecem duas perguntas primeiro como devemos entender este agradecimento segundo o que é que nos falta quando não existe as precondições para este agradecimento quero rejeitar duas opiniões como insatisfatórias uma sostém que todo agradecimento consiste em creer que outras pessoas naturais são responsáveis de todos os conteúdos de minha vida que valoro segundo esta opinião não existe um agradecimento que vai além de agradecer algo a outro ser humano a segunda opinião que me parece insatisfatória é que se existe um sentir-se agradecido que vai além de agradecer algo a outro ser humano um agradecimento pela própria vida e pelo bem que tem ocorrido nela este sentimento poderia ser anônimo com anônimo quero dizer que falando gramaticalmente o dachivo do agradecer não teria que ser uma pessoa o filósofo alemão Dieter Henrich defende esta opinião existiria a possibilidade de um agradecimento que ou não seria dirigido a nada ou o ente ao qual está dirigido seria um ser não pessoal a mim me parece evidente que só tem sentido agradecer a um ente ao qual também se poderia pedir algo a conclusão é que se não existe pessoas sobrenaturais quer dizer deuses ou um deus então é impossível orar parece ser sentido orar a uma instância não pessoal e por conseguinte não é possível agradecer se não é a uma instância pessoal e isso significa que um sentir-se agradecido que não estivesse dirigido a um ser humano careceria de sentido penso que é um fato que nas culturas humanas sempre se tem orado e agradecido aos seres divinos em primeiro lugar para lograr as metas normais e evitar as contrametas e além disso se sentia a necessidade de agradecer por fatos como a existência própria ou a existência de um ser amado temos que perguntar o que é o que passa com a necessidade de agradecer por estes fatos e que ocorre com a consciência de estes fatos quando já não se crê poder se sentir agradecido por estes fatos por causa da inexistência de um destinatário ao qual estivesse dirigido este agradecimento por exemplo quando um ser humano ama ao outro parece sentir o desejo de agradecer pela existência deste o objeto de ativo deste agradecimento não pode ser a outra pessoa mesma isso parece especialmente óbvio quando a outra pessoa é uma criança uma mãe geralmente sente assombro e agradecimento por seu bebê o assombro se pode entender de maneira anônima o agradecimento não se o sentir-se agradecido não é possível por não existir um destinatário parece resultar uma situação estranha que nos faz entendermos diante de meros fatos a mesma coisa parece poder-se dizer de muitas atitudes que consideramos profundas como quando nos vemos diante da morte e consequência da vida o mundo parece voltarse mais superficial é que podemos evitar isso pelo que chamei de mística assim como descrevi a mística aqui só em alusões em meu livro mais detalhadamente a mística assim como a religião consiste em tomar distância de si mesmo diante de algo superior mas na mística isso se efetua seis personalizações devemos perguntarnos primeiro em que grau os seres humanos somos capaces de nos relacionar com algo superior se este aspecto animista de personalização e segundo como devemos evaluar do ponto de vista das necessidades humanas a despersonalização que se efetua na mística a nossa própria tradição ocidental não é muito útil para responder a estas perguntas porque nela sempre estava pressuposto o ser pessoal de Deus de maneira que as alternativas que aqui existem tinham sido menos advertidas em contrapartida me parece significativo que numa concepção tal decididamente não pessoal como a do budismo zen do Japão existe a costume de se inclinar e abaixar-se diante do místico diante do que eles chamam de vacio inclinar-se diante x parece supor igualmente como o agradecer e o suplicar que x é uma pessoa também este verbo tem um tachivo que se refere a um ente que tem que ser pessoal quando o indivíduo se inclina e faz irreverências diante de x x é visto implicitamente como uma pessoa superior a mí mesmo que o budista zen se inclina e se abaixa diante do místico parece indicar que para os seres humanos é difícil evitar aprojetar concepções animistas aquilo com o que se está confrontando ainda quando se deseja entendê-lo em forma não pessoal a segunda pergunta se referia a evaluação de uma concepção puramente mística em comparação com uma decidida mente religiosa aqui seria exclusivo estudar a controversa novedante hindu entre a escola de Shankara com sua doutrina de uma pura unidade mística e a escola de seu antípoda Ramanuja que insistia numa personalização não conheço os detalhes desta controversa o conceito central para os personalistas hindúes foi Bhakti que se traduz por devossau a atitude de devossau se expressa talvez da maneira mais simples no gesto de se ajoelhar estar ajoelhado ante X é como uma intensificação de se inclinar ante X quando alguém se anjoelha ante um ente pessoal que lhe dá a entender que o considera não só como superior a ele se não como de alguma maneira difícil de explicar como absolutamente superior por isso não parece que possamos arroelharnos ante pessoas naturais se não só ante deuses e ante um ser humano só quando é entendido como representante de Deus como se fazia ante um rei esta atitude de Bhakti na qual se dá a entender que o Deus é superior num sentido absoluto que é santo é o que está na base de todas as atitudes especificamente religiosas como a oração ou o agradecimento religioso poderia se perguntar se esta atitude que nos leva a dizer nós somos pequenos tu Deus eres grande e que se acham as religiões de todas as culturas tem que ver com a circunstância trivial ainda que digna de atenção que todos temos começado como crianças como os pequenos é por isso que temos a necessidade de entendernos como pequenos também quando somos adultos e de projetar algo como o que é absolutamente superior creo que tem algo nisso ainda que o que o adulto e já o adolescente veem como o que é superior é bem diferente do que são os grandes para as crianças e e também a relação que se tem consigo mesmo que está implícita na religião é muito diferente da relação com nós que temos em nossa infância não só que não conhece os argumentos da escola de Ramanujá contra châncara tais reminiscências históricas só nos afastariam do problema se agora nos perguntamos simplesmente nós mesmos o que é que desde uma perspectiva religiosa nos pode parecer insatisfatório numa mística não pessoal creio que é o fato que a superação mística do eu é tal radical que parece conduzir a uma eliminação do eu em vez de sua relativização em muitas místicas especialmente no budismo foi precisamente anhelada uma tal eliminação do eu diante disso temos que perguntar se o que buscamos na mística não é precisamente uma mudança na maneira como nos relacionamos com nós mesmos o que implica que não queremos eliminar o eu queremos tornarnos mais humildes enquanto que o místico que simplesmente se identifica com o absoluto não muda a relação consigo mesmo senão a elimina para o místico puro não tem nada ante o qual se poderia ajoelhar nem se é consistente deveria se poder inclinar ante algo e não estou nem seguro que faz sentido falar na mística pura de algo superior o que se parece perder na mística é a tensão entre o eu e o superior creio que o contraste entre uma concepção animista e uma que está sem animismo entre a atitude religiosa do bacti e a mística pura se vê bem na forma em que em ambas a gente se confronta com suas frustrações a atitude religiosa se expressa por exemplo no Pai Nosso de Jesus quando diz faça-se tua vontade posteriormente no jardim Getsemaní Jesus o explica assim não seja como eu quero mas como tu queres a atitude que se expressa desta maneira parece ser o central do bacti religioso no livro taoísta Chuang Tse que podemos considerar como representante da mística encontramos uma atitude análoga ao começo do capítulo 6 eu cito o o homem deve fazer o que é do homem e deve aceitar o que é do ser para comparar as duas atitudes devemos interpretar também a atitude cristã não como se consistisse numa simples aceitação de tudo o que está passando senão assim como aparece na oração atribuída a última em verdade é do teólogo amigo cito senhor dame a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar dame a coragem de mudar as coisas que posso mudar e dame a sabedoria para distinguir um do outro a concepção descrita em Chuang Tse está em correspondência exacta com esta oração excepto que o taoísta só deve aceitar o que é inevitável enquanto que o crente interpreta o inevitável como vontade de Deus as implicações teológicas dessa concepção podem aparecer muito problemáticas em particular como pode Deus ser bom se todo o mal que ocorre no mundo é vontade sua mas aqui podemos deixar ao lado estas implicações o que é de interesse para nós não são as implicações ulteriores da crença senão simplesmente o motivo subjetivo para se inclinar diante das frustrações próprias ante uma vontade divina e é isso que parece fazer mais satisfatório poder entender o inevitável como dado por Deus podemos pensar por exemplo na situação de uma pessoa que se acha numa doença terminal então o que passa parece ganhar sentido enquanto que a maneira como o taoísta fala do céu não parece estar longe de uma exortação estoica de simplesmente apertar os dentes acontradizando a qual me referi ao começo desta palestra presenta-se para mim pessoalmente de uma maneira especialmente forte nesta questão de como nos devemos comportar com respeito a nossas frustrações para mim é muito mais atraente que a atitude neutral taoísta ou estoica poder dirigir-me a Deus na atitude de devoção e dizer faça-se a tua vontade e é por isso que tenho que proibir-me esta atitude religiosa explicitamente pois como creio saber que Deus é só uma projeção de meu desejo se me deixasse determinar por esta atitude isso equivaleria a um auto engano só me posso retirar a concepção impessoal da mística pura mas esta concepção não é suficiente para satisfazer a minha necessidade falo aqui deliberadamente em primeira pessoa singular porque não sei se e em que grau o meu desejo de dizer faça-se a tua vontade é a expressão de um fato antropológico fundamental ou se esta minha disposição a tenho só pelo acidente que tenho crescido na tradição judeia cristã uma coisa parecida me passa com o fenômeno da responsabilidade sabemos que a responsabilidade tem menos importância no este que na cultura ocidental mas uma vez mais me parece importante esclarecer a razão e as conexões conceituais creio que também a atitude de responsabilidade não é possível sem um interlocutor pessoal toda responsabilidade parece ter dois lados de um lado uma pessoa é responsável por algo ou alguém do outro lado ele é responsável diante alguém estas duas pessoas aquela pela qual estou responsável e aquela diante da qual estou responsável não são sempre idênticas em geral aquilo pelo qual sou responsável é o bem estar de uma ou demais pessoas também podem ser animais enquanto que a pessoa diante da qual sou responsável pode ser um indivíduo ou a pluralidade dos indivíduos que constitui a comunidade moral ou política o característico deste segundo lado do fenômeno de responsabilidade a instância diante da qual estou responsável seja individual ou coletiva é que ela me pode pedir contas do que tinha feito ou omitido e é por isso que este lado é inevitavelmente pessoal a coisa começa a pôr-se crítica quando aquilo pelo qual sou responsável é a minha própria vida a maneira como estou vivendo diante de que tenho esta responsabilidade ou é que neste caso não tem uma pessoa diante da qual estou responsável uma coisa que parece óbvia é que aquilo em frente do qual se vê o místico puro não pode ter a função de ser esta instância diante da qual estou responsável para minha própria vida porque esta instância tem que ser como acabei de mostrar pessoal se pode pensar de várias maneiras como confrontarse com este problema da responsabilidade para sua própria vida A primeira consistiria em que pela minha vida como tal pela maneira como estou vivendo simplesmente não tenho responsabilidade A segunda seria que a instância diante da qual estou responsável pela minha maneira de viver fosse a comunidade moral mas me parece que uma moralização semelhante pela totalidade da minha vida própria ainda que fosse conforme ao pensamento convencional não faz sentido a moral não se pode extender até um tal extremo naturalmente tenho responsabilidades morais enquanto que seja assim a instância e a comunidade moral os membros da qual me podem pedir contas mas isso não se pode aplicar a minha vida na sua totalidade a terceira possibilidade de resolver este problema consistiria em pensar que a instância diante da qual estou responsável por mim próprio fosse também eu próprio uma variante desta concepção consistiria em dizer que neste caso o aspecto de diante de X desaparece em ambos casos se falaria de responsabilidade diante de si mesmo foi Husserl que de uma maneira enfática falava desta maneira ele construiu toda sua concepção da filosofia sobre o conceito de responsabilidade diante de si mesmo Selbst Verantwortlichkeit Porém Husserl não fez mais que simplesmente usar esta expressão enquanto que posso ver nunca a esclareceu Quando escrevi meu livro sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger me entusiasmei com esta ideia mas hoje dúvido que faça sentido se estas três maneiras de ver o fenômeno são todas insatisfatórias só fica uma única possibilidade de entender a responsabilidade que uma pessoa tem por si própria que temos diante uma pessoa sobrenatural diante Deus isso significa que se um ser sobrenatural pessoal diante do qual estaria responsável por minha vida não existe a ideia de uma responsabilidade por mim mesmo também não teria sentido mas poderia se perguntar o que segue disso esta pergunta se faz ainda mais aguda se se mantém que a responsabilidade por si próprio está na base de todas as outras responsabilidades enquanto tenho importância para mim mesmo Kierkegaard respondeu a esta pergunta no final de seu livro o conceito de angústia dizendo que sem Deus desapareceria o sério da vida dizia que poderíamos continuar ocupando-nos seriamente de muitas coisas mas em relação consigo próprio já não teria seriedade para sublinhar esta ideia Kierkegaard cita a exclamação que fez Merbeth depois de ter matado ao rei Duncan cito desde agora já não tem nada sério na vida todo é vago pereceram glória e graça o vinho da vida está deramado assim como Macbeth matou o rei assim nós teríamos para falar com Nietzsche matado a Deus e com ele o sério da vida quem nós Nietzsche dizia é a nossa honestidade intelectual mas isso poderia ainda parecer uma exageração seria suficiente dizer que é a evidência quando a Bertrand Russell perguntara o pouco antes de sua morte como reagiria se contra toda a evidência se encontrasse depois da sua morte diante do trono de Deus respondeu lhe diria you didn't give us the evidence não nos deu a evidência ainda isso pode parecer uma exageração se é certo o que eu disse ao começo dessa conferência não só não temos uma razão para creer num ente semelhante senão pelo fato que nossa necessidade e nosso desejo que Deus exista é grande temos uma razão poderosa em contra da crença em sua existência de modo que a crença em Deus corresponderia ao que se se tratasse de algo empírico seria uma alucinação não obstante isso também fica compreensível que apesar da razão em contra miles de milhões ainda creem em Deus pois muitos creem que o desejo em vez de ser uma razão em contra fosse uma razão em favor o fenômeno da responsabilidade me parece instrutivo em nosso contexto porque em relação com ele podemos contrastar bem as duas possibilidades de uma concepção pessoal e de uma concepção não pessoal do superior e além disso se pode comparar com uma terceira possibilidade da qual não me ocupei nesta palestra pensar que possamos tomar em sério a própria vida sem relacionar-nos a nada superior obrigado pela sua atenção professor Tuguinat muito obrigada pela conferência brilhante em citações e referências e argumentações que nos levam a refletir sobre um fenômeno humano ao qual todos nós estamos de alguma forma relacionados bom dessa eu estou aqui apenas como uma coordenadora e portanto nesse momento eu acho que podemos abrir para questões não é boa noite professor eu gostaria de ouvir sobre nas suas palavras alguma com relação nessas conferências em relação ao frio herbar se o senhor tem algum conhecimento sobre algum conceito sobre a religião dele que eu admiro muito através do professor que o senhor citou de manhã eu li uma tese doutorada do drayton de sousa sobre frio herbar o antropolismo o ateísmo antropológico dele eu gostaria de ouvir algumas palavras suas não vou perder porque não conheço bem o foi-a-bar mas a diferença fundamental com toda esta tradição a qual foi-a-bar foi importante o hegelianismo da esquerda mas seguramente foi-a-bar foi a figura mais importante isso é o que eu chamei de primeira das três posições que eu distingui isso me parece uma posição para mim relativamente fácil se pode dar razões porque primeiro Deus não existe e segundo pessoas assim vão dizer é melhor para nós que não existe ou todo o sentido da minha palestra é mostrar uma contradição em que existimos em caso em que estamos convencidos de que Deus não existe e ao outro lado creemos que que o necessitamos o sentido da minha palestra foi o seguinte para dizer isso numa frase o fenômeno fundamental é vocês não têm que crer isso mas é minha opinião é que os humanos se são sérios desejam ter essa relação esse mesmo fato do desejo é a prova que Deus não existe isso é uma tradição dentro de nossa vida enquanto que foi a paz simplesmente optou por um lado o lado da não existência eu não estou seguro de ter compreendido porque é que o desejo de crer não se separa não se separa da própria crença ou essa seria a primeira pergunta porque que o desejo de crer não é uma evidência de 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 desejar crer não é já crer quem deseja crer e não acredita eu poderia dizer que ele não deseja o suficiente isso é correio isso é posição que eu chamei a segunda posição que é a posição dos teólogos eles dizem só se você tem um desejo muito profundo você vai crer se você só tem um desejo assim superficial então isso não é nada bom na minha opinião eu estou falando de uma coisa muito geral que se chama nas outras linguagens não temos uma boa palavra mas em inglês falamos de wishful thinking isso significa que se temos a tese é a seguinte se temos um desejo de qualquer coisa eu dei esse exemplo de uma mulher que deseja que um certo homem seja namorado dela ou qualquer coisa que gostaríamos que seja um caso se só temos um desejo e não temos evidências independentes então este desejo é um argumento contra dessa opinião sempre na vida quando nós simplesmente por ter certos desejos pensamos que algo seja assim vamos a dizer que isso será uma alucinação no caso de um ser sobrenatural não vamos falar de alucinação porque não é um ser empírico mas em princípio a lógica é a mesma é por isso e isso é o que eu a minha objeção contra os que falam de agnósticos que dizem não temos não podemos nem provar nem desprobar a existência de Deus para mim isso é verdade mas é completamente secundário porque o importante fenômeno é o desejo sem evidências independentes isso é naturalmente importante mas então do outro lado do lado da crença a pessoa que crê você diria então que essa pessoa não tem um desejo de crer como você normalmente uma pessoa que não tem o desejo de crer não vai crer não na história humana foi sempre que se tinha o desejo de crer se creia mas temos um sentido mais crítico uma pessoa não simplesmente crê se eu me pergunto por que uma pessoa ou toda uma está creendo de certa maneira em deuses então a resposta que mais fácil é dizer que eles têm certas razões psicológicas porque eles creem isso é o que eu chamo desejo eu em alemão eu tenho uma melhor palavra que é Bedürfnis que seria que em português só se pode dizer uma necessidade mas nós não creemos em deuses porque os temos visto os deuses não são visíveis então por que creemos não creemos por razões normais que creemos que existem vacas porque as temos visto eu debo talvez explicar algo a professora Sofia me introduz aqui como uma pessoa que fazia filosofia sobre semântica e ética isso é verdade em tempos atrás mas para entender o sentido desta palestra eu devo dizer que uma preocupação forte para mim nos últimos anos foi esse problema que eu chamei de mística eu eu escrevi um livro faz quatro anos que lamentávelmente a pessoa que me fez a pergunta agora ainda não traduziu não está em português mas está em espanhol e ali e também em outras palestras que eu dei nos últimos tempos eu sempre disse bom a religião isso está fora porque por as ações que temos de dizer este conceito de existência do mente que não está em espaço de tempo realmente incompreensível e deixei o problema da religião ao lado mas eu sempre tinha uma má consciência quando disse isso porque eu mesmo tenho que admitir e creio que na palestra foi óbvio quando eu disse por exemplo eu preferiria poder dizer Deus faça-se tua vontade e não posso dizer por honestidade intelectual não isso é a contradição em que estou e para o lugar desta palestra de hoje é dentro de um pensamento sobre esses problemas de algo superior e da mística eu digo mas temos fortes preferências para essa concepção pessoal que leva a crença em Deus ou Deus mas bom meu ponto central é o que já disse para você Adriano que que todo para mim revolve em redor desse problema da necessidade própria ou do desejo e isso em si tem pessoas que talvez não sentem um desejo ou necessidade para eles para eles essa palestra é um pouco ao lado mas se uma pessoa tem uma necessidade de crença e se se faz claro certas coisas lógicas óbvias que 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 se só temos o desejo e não temos evidências evidentes então esse desejo está em contra é o mais profundo que é mais em contra é pode ser que estou errado mas até agora não ou vejo professor esse desejo se entendermos como uma o desejo como falta como ausência de algo ausência falta falta de algo não estaria relacionado a condição humana da finitude a própria ideia de imperfeição o desejo como falta como ausência de algo e no caso essa falta seria por exemplo a própria finitude a própria imperfeição nossa o que quer dizer com isso não sei mas normalmente quando quando desejo que algo seja assim ou assim eu tenho falta que seja assim ou assim sim mas isso não prova que isso ou que me falta em realidade existe mas os teólogos falam assim eles dizem você só não está creando profundamente se creia profundamente você não poderia de outra maneira mas isso significa colocar esse desejo ou a crença mesma num vazio mas esse vazio não existe nós também temos um intelecto e temos uma necessidade intelectual então encerramos a colaboração a apresentação e as ideias trazidas a nós pelo professor Tugenhard muito obrigada obrigado Obrigada.